E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Obra, o canal para quem põe a mão na massa. Frissura em laje. Já se deparou com esse problema? Quando aparece é um problema, né? Você sabia que tem algumas técnicas, algumas maneiras de se evitar esse tipo de problema durante o enchimento da laje e até no processo de cura? Sabia? Não sabia? Então vai saber agora. A gente vai trocar uma ideia com o Reginaldo lá de Cuiabá e o Reginaldo está com umas dicas interessantes. Reginaldo, é com você! Fala Gustavo, tudo bem com você? Reginaldo falando aqui de Cuiabá. Hoje está sol, terra quente, terra boa. Estamos aqui com o João Paulo. João Paulo, conta um pouquinho a sua história rapidinho para a gente. Pessoal, pois é. Eu sou formado em técnica de edificações, terminando agora, vou terminar agora em engenharia civil. Trabalho com obras há muito tempo. Sou filho de mestre de obra e eu sempre segui trabalhando dentro dessa área. A gente não sabe tudo, como ninguém sabe tudo, mas o pouco que nós sabemos, a gente passa para você. Essa aqui é uma laje. É uma laje média que foi feita com 11 a 12 centímetros. Ela não foi impermeabilizada, tá pessoal? Porque eu só concretei a laje e aí, aqui foi feita uma nervura no meio. Eu até deixei essas escoras aqui, ó. Deixei essas escoras aqui pela questão do tempo da cura do concreto. O tempo da cura do concreto, tecnicamente dizendo, pela norma, são 28 dias. Mas nós temos que deixar ela aí, aproximadamente com as escoras aí, uns 15 dias. Ela foi concretada na semana passada, tá? Então nós tiramos essa escora por causa do vão, que é um vão pequeno. Não há necessidade de ter essa escora toda. Mas deixamos, privamos em deixar essas escoras no meio, onde está a nervura. E o importante, pessoal, é o cimento. Aqui nós usamos um cimento especial. Vocês devem estar conhecendo, devem ser conhecedores. Usamos o cimento estrutural Itaú, que é um cimento que tem uma cura um pouquinho mais rápido. E por isso que nós respeitamos a norma para podermos tirarmos. Como nós usamos um cimento especial, pessoal, essa norma aqui, ela pede aqui em torno de 21 dias para retirada das escoras. Então nós precisamos fazer uma concretagem e uma cura úmida, pessoal, tá? Lembrando que nós devemos molhar no mínimo, no mínimo, no mínimo, duas vezes ao dia. O correto seria molhar de manhã, meio-dia e a tardezinha, tá? Para nós termos uma cura úmida da laje. Porque como o Cuiabá é muito quente, pessoal, o que acontece? Essa, a cura do concreto, como o concreto é quente, ele acaba fazendo fissuras na laje. Então o que é necessário? É necessário que nós façamos uma cura úmida, por isso que nós temos que jogar água. E a água no concreto, depois de ele trabalhar, de botar aqui concretado, aqui, não é demais, tá, pessoal? Não é demais. Pelo menos, pelo menos, num período aí de aproximadamente quase sete dias, tá? E essa é a dica de hoje para vocês, tá? Forte abraço, sucesso Brasil, mundo! Boa, Reginaldo! Valeu, cara! Gostou do vídeo? Curtiu? Você não sabia dessas, né? Sabia? Deixa aqui para mim nos comentários. Tem outra sugestão? Deixa aqui também. Não esquece de curtir, compartilhar os vídeos e até o próximo Papo de Obras! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.